Dona Edna, eterna em nossos corações No choro da velha baiana Há esperança no olhar Salve o povo do Zarca! Eu, você, todos nós Somos do Curubi E sim, de fato Tá bom? E vem da boa dessa! Tempo me leva Me faz viajar Dos trilhos da saudade Onde a gente se perdeu E deixou pra trás Nossa simplicidade Os pés no chão Levantando poeira Os peços marcados no meu coração Eu era feliz e não sabia Fui o rei dessa folha Eu vou lá na ilusão A quem me der amor Poder voltar Atira dentes E reencontrar Eu povo brincando Com liberdade A cantar A quem me der amor Poder voltar Atira dentes E reencontrar Eu povo brincando Com liberdade Ah, canta a glória E hoje A alma do zambista Engessada nessa pista Onde quem tem muito Posse e mais Um show de sonho E o samba De verdade Vai ficando para trás Os baluantes Que fizeram nossa história Esquecidos da memória Embora do seu valor O choro da velha baiana A esperança E a força da nossa raiz Ninguém pode calar De lá pra cá O que mudou Daqui pra lá O que será O samba não acabou Vem, vai acabar Sou resistência E você tem que respeitar De lá pra cá O que mudou Daqui pra lá O que será O samba não acabou Vem, vai acabar Sou resistência E você tem que respeitar Canto por um fim Pernou Me leva Me faz viajar Com os filhos da saudade Onde a gente se perdeu E deixou para trás Nossa simplicidade Os pés que estão levantando poeira Os pés que estão levantando poeira Os pés que estão levantando poeira O meu coração Eu era feliz e não sabia Fui o rei nessa folia Forou a redução A quem me der amor Poder voltar Praticamente Desse direito O cantor Eu vou brincando Com a liberdade E aí? A cana E hoje A alma do sapista Engessada nessa ficha Hoje ninguém tem muito bote Mas Isso pode O chute Só em ter a vaidade E o salão de verdade Mas ficando para trás Os pés que estão levantando poeira Os pés que estão levantando poeira Sou resistência e você tem que respeitar De lá pra cá O que mudou Daqui pra lá O que será O samba não acabou Presidente já vai acabar Sou resistência e você tem que respeitar O samba não acabou O que mudou O que mudou Em manhã do samba Sou resistência e você tem que respeitar Só resistência e você tem que respeitar Resistência e você tem que respeitar Respeitem o povo do samba Respeitem o nosso carnaval Capão